O meus camarada, deixa eu falar um negócio aí pra vocês, não é brincadeira não, a gente não tinha combinado que vocês iam fazer umas encomendas no vídeo, mandando nos comentários lá um tema pra gente conversar e tal, sempre nesse esquema aqui, por que vocês não mandaram nada? O que que tá acontecendo? Pô, você tem que falar velho, vamos conversar, não é complicado fazer vídeo, olha aí, tá uma loucura São Paulo hoje aqui por conta da greve né, e a mídia tá batendo nos grevistas, porque eles estão errados em fazer greve, em pleitear melhores condições de trabalho, em recusar a privatização que vai atrapalhar, certo? O impulso do capitalismo brasileiro e tal, né? Que nem brasileiro seria né, porque normalmente quem compra essas empresas são estrangeiros né, então é uma desnacionalização até do próprio capitalismo, certo? É desse jeito. Hoje aqui eu vim pra falar duas coisas né, a Fundação Alberto Pasqualini Leonel Brizola Estão ajudando né, ajudaram a construção de um filme aí sobre o Getúlio Vargas Eu não lembro o nome do filme, mas se você pesquisar Vargas, Fundação Alberto Pasqualini, filme, você vai saber. E hoje, estreia nacional, pelo menos em Brasília, tá sendo lá na sede da fundação, lá na sede do partido, que é a Fundação Alberto Pasqualini, Leonel Brizola Então dê uma olhada lá, se vocês gostam de Getúlio né, e que nós vamos falar dele pra caramba agora É, eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas nós vamos falar dele Desculpa os balanços do trem aí, do carrão, que é isso mesmo né, é desse jeito aqui Sabe que na Bahia, lá pelos anos 30, vocês sabem que era muito comum ter briga de vizinho né, discussão até hoje é comum ter briga de vizinho Mas naquela época era um pouquinho mais complicado, porque às vezes envolvia a cerca onde uma família falava que acabava a propriedade delas, o terreno, o sítio E isso era na cidade, não era exatamente, era numa parte, num perímetro urbano, mas numa cidade, salvo engano meu, no interior, na Bahia E tinha dois vizinhos lá que estavam brigando, a briga começa por conta dessa questão de demarcação do território de quem né Só que, esses vizinhos aí, um deles, ele vira e simplesmente fala assim, ele começa a perceber que tem uma água suja no chão E ele acha que isso foi picuinha do outro vizinho com quem ele concorria pelo terreno E ele vai lá e acusa, e dá uma briga entre as duas famílias, não é uma briga que vai terminar em morte Mas assim vai, aquele arranca-rabo né, aquela discussão, aquela, como dizem os polícias né, aquela desinteligência Os polícias aqui de São Paulo falam isso, não é um caso de desinteligência né, eles criam né, etimologicamente um neologismo ali deles E não existe desinteligência né, enfim, tudo certo E aí, esses vizinhos, um acusam, pô, você tá jogando água suja aqui cara, é você que eu sei que você tá fazendo isso Porque é sempre a noite que você faz isso, tal, tal, tal E aí o pau come, entre eles, eles discutem tanto que a polícia é chamada e tal E ali com o tempo, o policial né, as pessoas que foram lá fiscalizar a situação Percebem que aquilo lá na verdade não é uma água normal, não é só uma água suja, ela é viscosa Ela é oleosa, ela tem, ela não é água E é ali cara, que esse caso vai ampliando, eu não vou saber exatamente os detalhes maiores dessa história Mas é uma história muito bonita, que alguém da Petrobras com certeza vai saber contar Alguém que cuide da corodoria histórica da Petrobras E eles encontram essa, eles vão levar essa água pra uma análise E eles vão entender que aquilo lá, o que tá minando do chão Na verdade não era vizinho nenhum jogando nada no terreno de ninguém Era simplesmente petróleo E um petróleo, ali exatamente não é o petróleo né Mas ali eles vão, vão fazendo uns testes, perfuram um pouco, dá uma olhada, porque é questão de poço Isso é em terra firme né, lógico, interior da Bahia né E eles vão perfurando lá e, putz, mina Começa a jorrar petróleo né Quem já viu aquele filme Ouro Negro lá, que tem a história dos bilionários Rockefeller lá Mostra o primeiro Rockefeller, na verdade não é ele né, mas é uma história baseada né, no primeirão lá né E é isso cara, dessa maneira o Brasil descobre que ele tem uma mina de petróleo E quem vai se interessar em comprar essa mina de petróleo, comprar a área pra fazer exploração E pedir a permissão do Estado pra poder explorar aquela área e fazer ali um uso econômico Daquele precioso né, recurso, que na época era novidade inclusive tá Não fazia tanto tempo assim que fazia já, sei lá, umas duas décadas, sei lá Antes o que movia o mundo era o carvão né cara Aliás tem um monte de lugar ainda que a economia é movida a carvão né Mas nessa época o carvão era a coisa mais forte né E o petróleo naquela época era fantástico E como não tinha fiação elétrica em todo canto Você poderia também a partir dele criar o querosene Pra iluminação dos posses de rua na época Posses né, com os candeeiros pendurados ali né Lampião de gás, lampião de gás Quantas saudades você me traz né Esse tipo de coisa Além de que com o tempo, com o desenvolvimento da indústria automotora Automotiva Combustível vai substituindo tudo né Ele vai substituindo todas as formas energéticas do mundo Menos no trem né Que ainda se manteve por um bom tempo a carvão E depois passou a eletricidade Que seria muito caro acho que colocar combustível Como petróleo né Não sei nem se funcionaria Não entendo de mecânica e tal Engenharia e tal Mas é ali que o Carlos Guinle não Eu falei o Carlos Guinle não É o pai dele O Carlinhos Guinle era o playboy que vai devastar A fortuna da família Guinle lá Mas os Guinle eles eram pessoas importantíssimas Já tinham muitos comércios Eles já eram envolvidos com o comércio Capitalismo nacional né Se eu não me engano uma família de origem Eu acho que francesa E eles O que acontece Quem estava no comando ali da situação Era o Getulhão né cara E o Getulho Quando o Guinle entra lá com um pedido Para poder abrir uma espécie de uma Petrobras O Getulho ele é malandro Porque ele deixa o Guinle caminhar com tudo isso Pagar a prospecção Pagar uma série de coisas E depois ele simplesmente declara lá que Recursos estratégicos Deveriam ficar a cargo do Estado brasileiro Do Estado nacional né E não permite Eles simplesmente já sabem que o Getulho Era um ditador naquele período Naquele momento né Porque é os anos 30 É o ano que ele vence Ele dá o golpe E é uma revolução A revolução de 30 Golpe ou revolução Só depende de quem está do outro lado Ou do lado que deu Ou do outro lado para ser chamado de golpe ou revolução Esse debate vem até hoje Revolução de 64 Golpe de 64 Depende de quem olha Mas é a mesma coisa É o mesmo fenômeno histórico É uma ruptura institucional Tá Uma tomada do poder E uma manutenção De uma nova ordem De poder Uma nova ordem poderosa Tá Às vezes com coluio com os anteriores Aproveitamento de quadros anteriores Às vezes não Às vezes é por uma total renovação dos quadros Tá E aí cada tipo de revolução ou golpe Vai ter seu tipo perfil Tá O seu perfil Perfil militar Perfil apenas institucional Perfil popular Perfil Tem várias formas Tem várias formas Revoluções brancas Tem essas revoluções agora 4 O Eudini Sharpe lá Você dá uma olhada no manual do cara Que tem as revoluções coloridas As guerras híbridas Tem várias formas de você fazer isso E com fake news também Não é mais exatamente só com tanque na rua Você pode botar de outras maneiras A do Getúlio foi a clássica Tá Foi uma ruptura de dentro do poder Para a tomada total do poder O Getúlio era poder O Getúlio tinha sido ministro do Washington Luiz Só que o Washington Luiz Ele fere o acordo lá Da tal república do café com leite Que era o acordo lá de Minas e São Paulo Tentando colocar No mais que ele fosse Um Fluminense Os caras falam que ele era carioca Não era Ele era Fluminense de Macaé Mas ele era afeito Relacionado com a turma paulista Tem até musiquinha lá O sambinha lá de rua Paulista de Macaé É, é, é Que é sobre o Washington Luiz Bonito pra caramba Tiposo, galanteador e tal Mas ele quis enfiar lá o Júlio Prestes E Minas ficou doida da vida, né? E aí O pessoal, né? O João Pessoa Que era o vice da chapa Junto com o Getúlio Filho do Epitácio Pessoa Que já tinha sido presidente Paraibano João Pessoa Vai rolar lá Um problema lá Que ele vai ser assassinado Não tinha nada a ver Exatamente com política Mas os revolucionários de 30 Os golpistas de 30 Vão usar isso como um elemento Enfim Vamos voltar para o que é Getúlio está no poder Ele vira para o Guine E fala Não, recurso estratégico é nosso Não é para você explorar Porque você é um empresário E é do ramo Logicamente você é do ramo privado Não há interesse na nação Em passar isso para você Foi um modelo As pessoas podem questionar Se isso foi equivocado Se não foi Para mim foi correto Porque realmente Tinha que explorar dessa maneira Veja A Petrobras Ela só vai sair do papel de verdade Não só com esse ponto de prospecção Mas outros pontos de prospecção Lá nos anos 50 Quando Getúlio inclusive faz Volta pelo queremismo Volta nos braços do povo Democraticamente eleito Ditador ruim, né? Que depois é alçado ao poder novamente Só no Brasil existiu isso Não existiu isso em nenhum lugar do mundo Olha, está rolando ali um Chico César Com o Zé Cabaleiro ali Dá para ouvir? Legal, né? Mas aí o problema é que isso aí Pode dar um ban no vídeo Olha só que loucura Eu vou ter que ficar falando em cima Espera aí que eu vou falar Mas essa música é boa Gente, olha só O Getúlio Ele proíbe esse tipo de coisa E ele vai dar para o Carlinhos Guine Para o pai do Guine Ele vai dar para o pai do Carlinhos Guine Não dá, né? Mas ele vai falar Olha, ele vai dar uma compensação Porque é assim Ele não poderia simplesmente pegar Um empresário importante como esse Patriarca da família Guine E tolhê-lo assim E falar Não, você vai ficar vendo aviços Não, o Getúlio Renova, se eu não me engano A concessão deles Da família, né? Desse cara Do Patriarca Guine Do Porto de Santos É, o Porto de Santos Eles tinham ali Eles dominavam as docas E a estiva do Porto de Santos Aliás, tem uma coisa muito curiosa, né? Porque realmente foi muito Foi muito forte o sindicato dos estivadores Nesse período Porque, lógico, né? Era uma categoria Num momento E os trabalhadores dos barcos Também dos navios O Brasil teve Por muitos anos Hoje não tem mais Mas o Brasil teve Marinha mercante, cara E era muito importante Essas categorias Dos trabalhadores Em navios E dos trabalhadores Ferroviários, obviamente Mas dos trabalhadores Da estiva De quem carregava Nas docas Tudo que iria entrar Num navio Para ser embarcado O Brasil sempre foi Um país orientado comercialmente Para pegar tudo o que tinha aqui E mandar para fora O melhor café Vai lá para fora Vai para a Itália Vai para os Estados Unidos O café que fica para nós É o refugio, né? Todo tipo de produto Brasileiro Vai acontecer isso A melhor parte da carne Vai lá para fora Os melhores cortes Até tem aqui Só que sai mais caro Entendeu? Porque tem gente Querendo comprar lá fora E é sempre assim Infelizmente Esse é um traço Do colonialismo E também Do neocolonialismo Que a gente ainda sofre E tem jeito De resolver Todas essas questões É que não pode ser Bundão É que não pode ser Um gargantão Que fica só falando Tem que fazer algo O povo também Tem que fazer algo Não adianta esperar O Como é? O Sassamutema Descer a terra E salvar a pátria O Getúlio Tentou fazer isso Deu no que deu Qualquer presidente Qualquer cara Vai ter que entender Que ele não pode estar sozinho Que ele vai ter que ter uma base E que ele tem que ter Um grande apoio popular Daí que muitos Dos nossos políticos Inclusive da direita Inclusive da extrema direita Inclusive do que se diz esquerda Que não acho que seja exatamente esquerda Mas todos eles Apelam muito Para o populismo É um traço Porque para você Realmente mudar Uma situação Não é acessar O micropoder Mas colocar O macropoder Na ordem Do dia Você precisa De um franco apoio De uma força Que possa resultar Em Suprimir A outra força Outras forças Que existem E normalmente No fim das contas Vai sair um grande acordo Para lá e para cá E Getúlio não era bobo Ele era líder Era um cara que estudava Era um cara que entendia E que via E que era envolvido Com a política Desde os tempos Do pai dele Manuel Vargas Desde o tempo Lá das tretas Históricas Entre o Assis Brasil E o Borges de Medeiros Era um cara Que era um castilista Estudado Adepto Do positivismo Né Entende Então E o positivismo É o que? Humberto Augusto Conte Né Lógico O nosso positivismo É um pouquinho diferenciado Mas é Augusto Conte E Augusto Conte Também tinha sido Aluno Do São Simão Socialista utópico Lá segundo o Marcos Né Mas O lance é que O Getúlio Por comprar essa treta E falar Ó Eu vou te dar uma compensação Alguém Fica tranquilo Vou renovar As suas coisas Você ainda vai servir O Estado brasileiro Mas No petróleo Nós vamos cuidar Nós E o Getúlio Comprou uma treta enorme Mesmo assim Isso atrapalha Mas lógico Ele vai ficar no poder Até depois Da Segunda Guerra Mundial No ano seguinte Ele é Convidado a se retirar E ele já estava Meio assim Falou Meu irmão Vou Vou Até porque O Getúlio Já entendia Que ele De certa forma Ele já tinha liberado A população Levado todo mundo Para o sufragio Mulher Analfabeto Todo mundo Ele tinha engrossado o caldo Então não seria Só gente da elite E ligada à elite Que votaria Seria toda a população Daquele período E aí ele Com isso ele fala Pô Eu acho que está tudo certo Agora vai dar certo Infelizmente Depois as tecnologias Infelizmente não Mas é o mundo As tecnologias vão O rádio vai se popularizando E depois Bem depois Vai chegar a televisão E a internet E tudo Que a gente conhece E na verdade Às vezes você vê Gente da própria população Votando contra os interesses Da própria população Certo Porque Principalmente Porque o lado Que faz Alarde Volume A bem A bem Com aspas aqui Da população É um lado Que grita muito É um lado Que não sabe Conversar também Com o contrário A esquerda Errou muito Nesse país Quem criou O Bolsonaro Foi a esquerda A dita esquerda Certo Por isso que eu falo Bolsonaro é parte Da era Lula Ele não é uma era Bolsonaro É uma parte Da era Lula Uma parte triste E é dessa maneira Que as coisas se dão Infelizmente Vai ter que mudar O pensamento Não é de população Que nós temos que mudar Não é A gente tem que mudar O pensamento A forma de ver as coisas É O Getúlio Ele vai basicamente Assinar Com a fundação Da Petrobras A sua carta Testamento Porque não é só Pela Petrobras Mas ela era o principal Gatilho Porque as companhias Que dominavam Naquele período Já a questão Do petróleo Ela Essas empresas Elas rapidamente E elas eram bem Ajustadas Com os interesses De seus governos Do governo De onde elas eram Oriundas A Shell Anglo-Mexican Não sei o que Standard Oil British Petroleum Todas elas Alicerçadas Estados Unidos As duas primeiras A Inglaterra E depois As outras empresas Que vão entrando Nesse percurso E que queriam Na verdade Se não ter Todo o controle Do petróleo nacional Pelo menos Ter na cabeça De quem controlasse Um aliado Basicamente O mesmo tipo De aliado Como fizeram Com a família Saudi A família Saudita A família Que manda Na Arábia Saudita Que é uma família Que manda Naquela parte toda Aquilo ali É tudo um grande Terrenão De uma família só Não é exatamente Uma nação Mas eles se veem assim E tamo quer respeitar E tá tudo certo Né Tudo bem O que eles fizeram Na Venezuela Por conta do petróleo Né Uma corrupção Generalizada Que vai criar Suas contradições Naturalmente E aí Teve o Caracasso Lá em 89 E aí Cara Um grupo De militares Paraquedistas Aliás O Bolsonaro Gostava do Hugo Chaves Naquela época Em 98 Ele fez elogios Enormes ao Hugo Chaves Porque em 98 Inclusive o Hugo Chaves Tinha sido preso Cara Na verdade Ele tinha sido preso Em 92 Desculpa Em 98 O Hugo Chaves Ganha a eleição O Bolsonaro gosta Do cara de primeira Porque fala Pô Tem a ver comigo É um militar Que se sublevou Contra o sistema Né A diferença É que o Hugo Chaves Lia Né O Hugo Chaves Tinha treinado Antes de ser Militar Né Ele tinha estudado Para ser Ele tinha feito Catecismo Aquela coisa E queria virar padre Então ele tinha que ler muito Se afeiçoou a leitura E nunca mais parou de ler Né E foi ler Os Libertadores da América Martí Bolívar Né O Higgin Ele foi ler todo mundo Né A maçonaria Quando prestava a maçonaria A maçonaria das lojas Láutara Né Que é O Láutaro era um grande índio Né Que foi um grande libertador Ali no Chile Né Ele foi ler essas paradas aí Ele não foi Ficar no talque Talque Selva Ele não foi nessa babaquice Entendeu Ele foi fazer algo de verdade Foi aprender Né E no início Os caras Ele gostava desse Do Hugo Chaves E tal E que realmente fez algo muito bom Lá no início Na Venezuela Foi tentar um depô Depô O próprio Tem lá A revolução não será televisionada Documentário 2002 Ele retoma o poder Depois é reeleito E aí a gente já conhece O resto da história Certo? O que está acontecendo hoje Na Venezuela As contradições Que inclusive um modelo Dito socialista Pode colocar Um grande problemão Porque falta cultura também Do que fazer com o país Assim que você consegue deter O macro poder Realmente o PSUV Atingiu Mais do que a Argentina De Peron Mais do que o Brasil De Getúlio A Venezuela Atingiu Mais do que o Evo Na Bolívia Mais do que o Correia No Equador Mais do que o Zelaya Em Honduras Mais do que o Lugo Em Paraguai Atingiu O macro poder Conseguiu dar Um verdadeiro Uma verdadeira Costura institucional Que impede Que esses caras Saiam do poder Né? E lógico Tem muito Excesso Mas você vê como Que eu não consigo Parar na coisa Do petróleo Mas é por isso Uma coisa Que a gente tem Que tirar Acho que Desse fenômeno É que Os recursos Naturais Eles só vão Servir a bem Da população De verdade Não por si só Não só Por canetada Porque é lei Cara A lei se muda E se numa década Se cria uma lei Que proteja isso Depois ela vai vir Se não for Muito bem feita Por exemplo O legado do Getúlio Demorou 80 anos Quase para os caras Quebrar, né? Quase 80 anos, hein? Coisas que ele fez Lá na década de 30 Foram ser quebradas Algumas agora A CLT Inclusive Né? Foi fragilizada E tal Mas também Ela precisaria Ser modernizada Eu não discordo Disso É a forma O problema é a forma As reformas Talvez elas precisam acontecer Mas o problema é a forma É o conteúdo da lei E essa lei Foi passada lá atrás E agora vai vir Um novo governo Que é o governo do Lula Que diz que vai tentar mudar A reforma trabalhista Que foi passada E está tentando fazer Todos os outros governos Desde que eu sou criança Falam em fazer reforma tributária E alguma coisa vem Alguma coisa vai Mas aí chega outro governo E muda tudo O Brasil é complicado Por isso Então É porque ele faz Esses passos De De siri, né? De caranguejo Que é pulado, né? Anda pra cá Anda pra cá Vai um pouquinho pra esquerda Agora vai um pouquinho pra direita A volta pra esquerda Agora caminha um pouquinho de centro E aí a galera não vê o norte Não vê o como caminhar pra frente Certo? Nenhum recurso salvará nenhum povo Se esse povo não acordar Pra essa preciosidade E pra essa preciosidade finita As coisas acabam Vai que um dia a gente consiga Ter nossa autossuficiência no petróleo A gente tem Mas vai que a gente consiga Do petróleo Do que vem do petróleo Ter todas as riquezas Que realmente essa população merece Sabe? Esse dia até vai chegar Mas sabe quando? Quando talvez o petróleo Não seja mais tão interessante Porque tem um descoberto Aí uma outra Forma de Energia Então assim Pra isso que a gente Tá ficando pra trás Né? Quando a coisa começa A ficar interessante É quando ela já perde Interesse lá fora E é muito complicado Né? A gente tem que sempre lembrar Hoje é 70 anos De Petrobras, cara A empresa mais massacrada Pelo brasileiro Pelo Brasil Pela história Usada por governos Atrás de governos O único que não usou A Petrobras Para seu próprio proveito Foi Getúlio Porque foi logo Brevemente interrompido Mesmo assim Ele fez uma Constituição Ele constituiu A Petrobras De estatutos E proteções Diversas Que Né? Demoraram muito Pra meter a mão nela E isso Começaram a meter a mão Nas coisas da Petrobras Agora Né? A tirar tudo A desmontar a Petrobras A ideia era do desmonte Da Petrobras Vocês lembram disso? Começa lá com o Temer Começou antes Mas a ideia Vai ser passada Pra frente A partir de 17 Com o Temer Aprofundada Com o Bolsonaro Mas também Nos governos Petistas Porque eles deram Pano pra manga E houve roubo Sim da Petrobras Senão não teria tido Devolução de tantos bilhões Seis bilhões Mais ou menos Deem uma olhada Inclusive No Roda Viva De ontem Segunda-feira Dia 2 de outubro Aniversário do meu pai Inclusive Do meu pai biológico Silvino Que descansa em paz Deem uma olhada Lá na segunda-feira Né? Tá lá O O Jean Paul Prats Que é o presidente Da Petrobras Um homem digno Cara, um cara bom Né? O PT Teve bons presidentes Pra Petrobras Só que é o seguinte Não mudou O conjunto de problemas Da Petrobras Que eram históricos E que lógico Quando eles Assentaram ao poder Chegaram ao micropoder Eles também falaram Vamos desmobilizar Isso pra quê? Se isso também A corrupção, gente Deixa eu te falar uma coisa Que eu vou terminar o vídeo A corrupção não serve só Pra você Corrupto Ou corruptor Ficar rico Pra dar um golpe No povo Infelizmente Não é só pra isso A corrupção Ela simplesmente serve Pra dar manutenção Pro poder Essa que é a besteira, cara Essa que é a grande coisa Que é o que pouca gente fala Só ficam tratando O corrupto daqui Como corrupto dali Não, não, não Vou dar um exemplo De um cara Que foi um grande Anticorrupto Mas que depois Virou O que é realmente Mostrou sua face Ao mundo Ao Brasil O Sérgio Moro Bandido O senador Sérgio Moro Um grande bandido Tentou me prender Inclusive Esse merda O Sérgio Moro Junto com o pessoal Lá da Lava Jato Dallagnol Os outros procuradores lá Eles tentaram Criar um fundo Você lembra disso? Isso era mais O Dallagnol Mas o Sérgio Moro Sabia E dava Tudo certo Eles queriam fazer um fundo De que parte do que Eles recuperassem Com a Lava Jato Ficasse para esse fundo Que seria um fundo Nacional anticorrupção Vocês acham mesmo Que esse fundo Serviria para dar Um talento Nas coisas Sobre anticorrupção? Não Um fundo Para eleger gente Como eles No caso Depois eles acabaram Sendo eleitos Seria um fundo Inclusive Para que eles Se estabelecessem Talvez criando um novo partido Ah não Vinal Isso é conversa Porque talvez Esse dinheiro aí Iria ser Iria ser Usado De maneira estatutária Tal, tal, tal Pode ser Só que quem Que ia aparecer Nos flashes Das fotos? Sérgio Moro A turma dele Os salvadores da pátria Certo? E esses caras Iriam ter tanto brilho Que eles iriam ter investidores Entendeu? Então o dinheiro Ele dá voltas A corrupção Não serve exatamente Só para enriquecer Um vagabundo Não serve Seria muito simples E tacanho Falar isso Mas não é verdade A corrupção serve Para dar manutenção E acesso ao poder Manutenção do poder Perpetuação no poder Disso o PT entendeu E fez Não fez exatamente Para enriquecer Esse ou aquele Não Manutenção no poder Afinal de contas Mesmo apesar De tudo Que aconteceu E lógico Não só por isso Mas também Por méritos Do PT em si Mesmo com a eleição Do Bolsonaro Eles conseguiram Fazer a segunda Maior bancada E olha E olha que em governos Do PT O PT não fazia Governos que elegeram O Lula Eles não faziam No início As maiores bancadas Faziam bancadas Até Para quem tinha Conseguido eleger Um presidente Presidente da república A bancada Até Menor Tanto que Teve que fazer Muitos acordos Muitos conchavos Para ver se a coisa Andava Na tal Governabilidade Não é isso? Vocês lembram Do que eu estou falando? Não E agora Muito parecido Que o Lula Foi eleito Mas o PT Fez lá Talvez a maior bancada Mas não Não é suficiente Não tem dois quintos Do plenário Tem que fazer Muito acordo E dois quintos Também não soma nada Mas eu estou dizendo De número Então é isso Hoje vocês tem que Refletir um pouco Sobre A Petrobras Sobre tudo Que ela representa Para nós E deem ideias Para vídeos aí Se quiser também Se não quiser É isso mesmo Abacate Vargas aí Certo? Então tá Agora eu vou ver O Corinthians Valeu